a primeira cabeça e o rosto para o bebê não se assustar, tá? Então, já enrolei. Quando for lavar o rostinho, o cabelo, sempre lembrar de tampar os ouvidos, ó. Ou tampa com os dedos, como eu tô fazendo aqui, ou você tampa com algodão em casa, tá? Pode filmar, moça, o seu banho. Vou fazer de assim pra você conseguir ver daí. Tá. Primeiro, sempre o rosto, o rosto não vai ser borrante. Só a água, né? Só a água, né? Todas as vezes, né? Todas as vezes na semana, né? Até mais, muito desse jeito. Aí, o cabelinho, vai fazer conchinho, não vai comer, não. Vamos olhar, ó. Os ouvidos sempre estão com a água. Onde fica o que vai ser bem, né? Oh, meu Deus! Tá me chorando pra tomar banho. Por enquanto, né? É. Só a cabecinha. Tá me chorando, amor. Foi o seu primeiro banho, Maria Clara. Nunca tomou banho na vida, né? Tô vendo, amor? Fumando pra vovó ver, vovô. Tá vendo, amor? Primeiro, enrola. Lava a cabecinha ou óxinha? Todos? Todos. Pra critério de vocês, tem mais copia pra você fazer mais alguns de em casa, outros não. Eu prefiro assim. Com o bairro mais tontinho, né? É, agora se não for optar por um embrulhante, o ideal é sempre começar do rosto, entendeu? Começa o rosto, o cabelo se indiferente do abrangamento de água, tá bom? Ela tem cocô, tá? Xixi não tem. Vocês já estão fazendo a troca de fralda dela, não tá? Vamos lá. Vamos lá. Põe um pouquinho. Sabonou. Aí eu vou molhar. O sabonete tem que não ficar de lado, tá? No corpinho dela. Pescoço, mais axila. Vai descendo. O umbigo. E as coxinhas. Eu não adoro, né? Não. Tem uma pele morta. Pescoço. 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 a gente já sabe tudo a gente já sabe tudo é isso toda dramática oi meus amores hoje é o ultimo dia nosso aqui na maternidade e eu vou gravar um pouquinho do nosso dia para vocês e a gente ir embora também, reparem minha cara gente, isso é a cara de uma mãe eu vou aproveitar aqui o tempinho que eu tenho para tomar café eu dei um pouquinho de peito para amarear claro, mas daqui a pouco ela vai querer de novo e aí a gente vai tomar café aqui começar a organizar o quarto que eu já tive alta da maternidade e aí gente eu vou filmando para vocês eu nem sei que vídeo que é esse eu não sei se eu estou começando o vídeo se eu estou terminando o vídeo está tudo muito doido estamos arrumando as coisas para ir embora agora são 10 10 e 10 a gente recebeu alta o bebê conforto da bebê está aqui o Thiago está arrumando a mala ali do jeito dele que eu não consigo arrumar a neném está ali gente, eu estou com a saída de maternidade dela aqui pensando se eu coloco ou não porque a gente ficou medo de acordar ela mas vou ver se for demorar muito acho que eu já vou trocar ela porque aí se ela soar eu dá tempo de eu dar mais uma masinha antes da gente sair a minha almofada está ali a gente está terminando de organizar eu estou aqui gente com essa roupa aqui que eu mostrei para vocês no vídeo de roupa que ela sai da maternidade agora vou fazer uma maquiagem aqui bem rapidinho maquiagem está aqui terminando de guardar as coisinhas dela aqui nessa bolsa já tomei um banho também gente, comprem rosquinhas de seio porque usa demais da conta e esse cabelo gente vocês nunca me veem desse jeito mas enfim o arte aqui é bem legal não sei se eu cheguei a mostrar para vocês mas foi tudo muito confortante tá gente é, o pessoal daqui do hospital são maravilhosos olha que lindos quadrinhos que tem ali e é isso gente a gente vai terminar de alcançar ali e agora eu vou me maquiar and vamos ao passo a passo vamos lá agora vai mas clicando Tchau. 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 Meus amores, malas arrumadas pra ir embora pra casa. Maria Clara tá ali deitadinha no bercinho, gente. Agora a gente vai almoçar, o pessoal trouxe almoço pra gente. Estroganofe de carne, arroz, batata, couve. Aqui uma saladinha pra mim. Um pudim chinês. O Thiago tá ali, ó. E vamos almoçar agora, gente, pra gente poder seguir o rumo de casa. Porque tem gente lá em casa esperando a gente. Pessoal, a gente tá muito pronta pra poder ir embora. Eu e a bebê postei foto lá no Instagram. É uma fotinha pra vocês, gente. Olha como meu rosto tá inchado, mas falta de dormir. A cirurgia também, quer dizer, a gente não consegue se recuperar direito, né? E a bebezinha tá aqui, gente. Ó, tá dormindo. Ela teve... Tá com probleminha de... Tipo uma remerinha que fica dando no olhinho dela. Porque pingaram colírio assim que ela nasceu. Então os pediatras falaram que é normal ficar dando. E daqui uns cinco dias, três, quatro dias já vai melhorar. Mas eu fico morrendo de dó toda hora. Eu fico limpando. Mas agora eu vou parar de limpar um pouco pra não ficar irritando os olhinhos dela. E agora eu tô esperando o Thiago vir pra gente poder ir embora. Ele foi lá pegar o papel, né? Pra gente poder ser liberado e ir pra casa. Pra gente já ir. E é isso, gente. Tô doido pra ir embora. Minhas costas tão doendo tanto de ficar aqui nessa... Nessa cama. Tá muito desconfortável, gente. Mas que hospital maravilhoso. Não tem palavras pra descrever o atendimento daqui das enfermeiras, gente. As enfermeiras aqui são simplesmente incríveis, maravilhosas. Os médicos, recepcionistas, tudo, gente. O atendimento, as camareiras, né? Que vêm limpar o quarto, que vêm trazer o nosso almoço, o nosso café da manhã. Gente, nossa. Sério. Atendimento incrível. Se você puder ter a oportunidade de ter bebê aqui no Santa Joana, tenha, gente. Porque, sério, é uma experiência maravilhosa. Nem sei como expressar. Tanto que a gente foi bem tratado aqui, que foi tão maravilhoso. Mas é isso, gente. Agora estamos indo pra Jundiaí. Assim que a gente chegar lá, eu vou estar filmando pra vocês. E a reação das gatinhas, né? Então é isso. E a roupa ficou curta com a da barriga, né? Mas tudo bom. Aí. Fala só, vamos pra casa, gente. Pra casa. Nada melhor pra casa da gente. Verdade. Né? O pai já tá todo esperando. Vamos lá. 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 Vamos lá.